Olá, flautimores! Agora eu vou tentar gravar... Eu falo como se as pessoas estivessem acompanhando exatamente o tempo que eu tô gravando, né? Neste vídeo nós vamos tocar louvor esta parte que eu esqueci em minha aula. A Kézia, nossa colega flautista aqui, flautimor Kézia Tamanini, judiu da gente, né? Que gosta de um tempo quebrado, menino? Que isso? Olha, me dá um desconto, viu, Kézia? Que eu vou tentar aqui. Eu acho que a introdução é isso que eu vou fazer pra mim fazer sentido. E aí a gente espera bastante tempo e depois toca. Se eu errar, agora eu vou usar o áudio. Então eu acho que eu vou conseguir me concentrar mais do que os outros vídeos, geralmente. Depois eu mostro pra vocês como é que eu faço pra... destrinchar esse trem aqui, como que eu fixo os tempos. Mas é uma coisa de prática mesmo, prática pra poder guardar, tá bom? É muito rítmico, bem quebradinho, tem muita pausinha de semi-colcheia, né? Que é uma pausinha chata e tal. E essas coisas sincopadas, assim, piriripopopô. Enfim, mas vamos lá, vamos com fé que vai tudo dar certo. Nós temos aí retornelos, né? Casa 1, casa 2. Vocês podem observar aí, vou falar isso antes. No compasso 13 ali, retornelo. Aí tem ali aquele negócio 1, ali em cima, é a casa 1. No 17, casa 2. Então a primeira vez você vai tocar, vai voltar no 13. Aí vai descer, ao invés de fazer aquela pausa do 1, você vai tá fazendo a pausa no 2 ali, no 17. E aí depois, 8 tempos de compasso. Aí entra no 26. Toca, 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 toca. Quando bate ali o retornelo, volta lá no 26 e faz ali o 30. Pula pro 30. Tem o retornelo, né? É pra retornar. Então você tocou uma vez, quando você bater de novo naquela barrinha com as duas bolinhas pra cá, você volta lá, é tipo um pingue-pong, entendeu? Ao invés de fazer a parte 1, você faz a parte 2. Pirilipopopô, desceu. Só não entendo aqui, aí vai acontecer isso de novo ali, 40, né? Aí vai pro 2. Aqui no final, eu acho que é a introdução de novo, né? Pelo que eu não... se eu não tô enganado, isso aqui é a introdução. Seria... Eu acho que é isso, né? E... Enquanto o sax tá fazendo... A gente tá fazendo essa brincadeira rítmica aqui. Então, vocês podem pegar a melodia principal. Ah, e quais são as notas? Algumas pessoas perguntam. Gente, pega lá a partitura, a coletana de partitura que tá lá as introduções, ou os trechos, tá? Porque a gente tem que dar nossos pulos também, né? Pra desenrascar, porque... Enfim, é a vida. Ai, que péssimo. Eu vou gravar aqui, mas é uma realidade. Vou gravar aqui de novo, vou tentar gravar. Deus me abençoe. Se eu errar, eu volto, mostro pra vocês o pedaço que eu errei, tá bom? E a gente vai estudando. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Não é porque tudo em mim vai ver Não sei se o alto vai ficar um pouco estourado. Esta paz que eu sinto em mim não há É a estrofe inteira Barra dupla no final ali, dessa linha, no compasso 5 13, ó Ritornel É o coro, né? No caso aqui 1, 2 3 Casa 1, ó 1, 2, 3 4, voltou 1 2 3 Casa 2, 1, 17 1, 2, 3 Próxima estrofe, ó Barra dupla de novo Isso ajuda pra gente se situar, né? Que parte que tá a mesma E aqui você já sabe que o 26 é o coro Se por acaso você se distrair com alguma coisa, se tiver, né? É porque eu amo ao meu Senhor O nosso texto é달á, né? Então vai conżej E aqui você já sabe que o 26 é o coro E aqui você já sabe que o 26 é o coro E aqui você já sabe que o 26 é o coro E aqui você já sabe que o 24 é o coro Amém. Amém. Não aguardei. Amém. 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 É, seria... Não, olha a circunstância, né? Amém. 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 Esse final aí é algumas coisas que eu fiz o tempo meio errado. Oh, minhas queridas, minhas queridas, minhas queridas. Vamos pegar a segunda parte do não, olha a circunstância nesse final. Quarenta ali, ó. Asa 2. E... E... Toda vez que eu estou treinando eu toco isso, e na hora eu fico com... Eu não sei o que eu penso, só quero prestar atenção onde concilia com a voz, eu fico... Ai meu Deus, como é que é mesmo esse dessegurado aqui? 49. E doce, e doce, sol, lá. Aí vai. Doce, sol, lá. Presta isso na cabeça do tempo. Aleluia, doa o meu Senhor. Aqui tá lindo, né? Mas e na hora do louvor? O problema é que eu não sei. Vamos ver se eu consigo entrar aqui mais no meio. Eu acho que vai pra segunda estrofa aqui, ó. 30 e poucos. Aqui eu faço aqui, ó. 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7. E... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fiz tempo errado. Não, tá vendo? Não sai. Eu não sei o que eu arrumo nesse pedaço. Vem cá, filho. Eu não sei o que eu arrumo nesse pedaço. Eu não sei o que eu arrumo nesse pedaço. Eu não sei o que eu arrumo nesse pedaço. Eu não sei o que eu arrumo nesse pedaço. Eu não sei o que eu arrumo nesse pedaço. Eu não sei o que eu arrumo nesse pedaço. Eu não sei o que eu arrumo nesse pedaço. Eu não sei o que eu arrumo nesse pedaço. Eu não sei o que eu arrumo nesse pedaço. Eu não sei o que eu arrumo nesse pedaço. Eu não sei o que eu arrumo nesse pedaço.